Olá família Pax, ao vivo de Malchasta, 13 de agosto de 2023, o dia mais importante da história da Pax desde agosto de 88, 35 anos que nós estamos pisando nesse solo sagrado, com você junto com a gente, você que não está aqui fisicamente, mas está viajando virtualmente conosco, convide seus amigos a também estarem nessa preguinação, compartilhe as nossas celebrações e todas as energias da força de luz. Essa aqui é a rua principal, Malchasta Boulevard, então é uma ruazinha só, e aí a querida montanha à nossa frente, a gente está subindo a montanha para fazer a nossa oração principal deste dia tão importante. Eu morava em Los Angeles, fiquei lá um ano, em 87, frequentei a Self-Realization Fellowship do Yogananda, frequentei um templo maçom e era voluntária da Luiz Rey durante sete meses para a energia das irradiações, foi quando começou a AIDS no planeta. E quando eu estava na igreja, no templo maçom, me convidaram para passar um final de semana numa montanha, e eu fui para o final de semana na tal da montanha, que é essa aqui, é Mount Shasta. E quando eu cheguei, eu nasci para a minha verdadeira missão, eu já canalizava São Germain desde 81, eu vim a primeira vez aqui em fevereiro de 88, e o mestre São Germain pediu para eu realizar uma conferência internacional de metafísica, na lua cheia de VESAC daquele ano, mas eu só poderia voltar ao Brasil duas semanas antes da conferência. E nós levamos 11 palestrantes conosco e foi um sucesso, o USP foi muito importante, todas as mídias estavam registrando, os jornais principais, o Estadão, a Folha, todas as televisões estavam presentes, falando sobre metafísica, a união da ciência e da espiritualidade, o pessoal da Unicamp, o pessoal da própria USP, enfim. E assim começou a nossa jornada de divulgação das energias, do plano espiritual e do bem amado mestre São Germain. E em 14 de fevereiro de 88, o mestre São Germain pediu que eu voltasse aqui na montanha todo ano, dia 13 de agosto. Comecei voltando em 13 de agosto de 88, dia em que ele se aproxima mais do meu corpo físico e de quem está comigo, e também ele dá as diretrizes para o ano seguinte de todo o trabalho da Pax. A Pax é uma organização filantrópica, ecumênica, fundada em 85 pelas leis da terra, mas nossos trabalhos e orações pela paz e cura na terra já começaram em 81. Então fica com a gente nessa nossa pregrinação deste ano de 2023, Mount Shasta, 35 anos, gratidão ao bem amado mestre São Germain. Essa aqui é a estrada principal que nós estaremos trilhando para iniciar a nossa jornada. Todos nós, como família Pax e como família humana sagrada, estamos recebendo as bênçãos do plano espiritual. Está bem calor aqui, faltam 8 minutos para o meio dia, horário local, mas foi o horário que o mestre decidiu, que a gente devia subir a montanha, porque ele quer todos nós no potencial máximo do sol. O sol é a energia da vida aqui no nosso planeta, é a irradiação que nos traz o nosso propósito, que cura tudo e renova as nossas irradiações e energias. Então, aqui Mount Shasta, foco de luz do bem amado mestre São Germain para a nossa querida, bem amada Mãe Terra. Aqui nós temos vários carros atrás de nós, estamos em 40 pessoas, rezando neste ano de 2023. Ontem foi a primeira noite que nós subimos a montanha, nas irradiações do plano maior, e agora você está com a gente, para que nós possamos receber todas as novas orientações, não só para o próximo ano, mas para todos os momentos da nossa vida. Momento de renovação, momento de reestruturação, momento de cura, momento de perdão, momento de amor incondicional, momento de resgate da nossa fonte divina, que é a luz. Vejam que tudo isso verde são inúmeros pinheiros. Aqui é uma floresta, é um parque nacional, parque nacional de Shasta. E até é forma torta, chegar aqui já dissipou e transmutou. Pinheiro cura qualquer coisa, Pinheiro tira a carga negativa, Pinheiro traz a energia máxima da força. O poder de amado Mãe, que foi despertado em Mãe, através da Fundação IEB, nós estamos no primeiro chakra do planeta Terra, o chakra raiz, né? Então, nós queremos que todos participem disso. Quando nós estivermos lá, também estaremos fazendo as nossas orações e as nossas preces. A cidade de Telos, a outra Mestre, a Ana, sempre esteve conosco. E nós estamos atravessando agora o portal, a cara vai mostrar para vocês.